Fala meu povo, aqui quem fala é PH e você está no Takugaijin, como eu sempre digo é um prazer em te ver por aqui, hoje jogando Karateka, um game que na verdade é um remake do game também do mesmo nome, Karateka de 1984, esse game está disponível para plataformas arcade como Xbox 360, PS3, celulares iOS e computadores. Beleza pessoal, esse game é do mesmo produtor de Prince of Persa, um game que vocês com certeza devem conhecer e se não conhece, eu ordeno vocês que vão agora conhecer Prince of Persa. Prince of Persa pode-se dizer que teve como laboratório o game Karateka, afinal, o seu produtor John McCannier, uma coisa assim, devo estar errando na pronúncia, foi um dos primeiros a produzir um game, utilizando uma captura de imagem de uma pessoa em movimento, transformando isso em movimentos reais para o game. Bom, contada a história, vamos então ao irredo. O irredo é basicamente conceitual, onde o Lorde do Mal, Akuma, captura a princesinha Mariko. Você, claro, é um lutador Karate, que dá um objetivo resgatar essa princesinha. No meio do caminho, é claro, você vai enfrentar vários capangas do Akuma, até chegar nele, claro. A dificuldade do game vai aumentando conforme cada um dos capangas que você enfrenta, né? Opa, já começou aqui. Basicamente, a jogabilidade consiste em esquiva e ataque. Ou seja, você tem que alternar no momento certo entre a esquiva e o ataque. Deixa eu mostrar para vocês aqui bem definido. Ó, B ou bloqueei, X ou Y para atacar com chute ou soco. Eu sempre joguei mais com chutes em games de luta, aqui não é diferente. Eu vejo uma certa vantagem em utilizar mais a perna do personagem do que a mão. Opa, já errei. Opa, de novo? Caramba, não. Não, pera lá, pera lá, deixa eu pensar. Boa, defendi. Chute na boca então. E... Opa, defendeu, melhor dizendo. Deixa eu me preparar aqui. Caramba, pera lá, concentração. Boa, defesa. Então, umas bicudas. Já encerrei com esse cara. Ah, essas flores aqui são o life do game. Porque ela tem uma relação com a princesa marico, né? Então, é como se você estivesse sentindo o cheirinho da amada. Por isso que o life do personagem vai lá e recupera. E olha aí, o Akuma já enviando seus capangas. E oprimindo o pobre marico. Tadinha. Vamos aqui já pro... Acho que é o segundo, né? Segundo ou terceiro capanga. Bem parecido com o anterior, né? Diga-se de passagem, já meteu o pé na boca, né? Deve ser irmão gêmeo realmente do outro, mas vai apanhar mais. Não compensa, caramba. Não compensa muito atacar antes de esquivar ou defender. Porque sempre o inimigo defende. Então, vem fortão. Só tem tamanho. Bloquear. Aqui o game deu uma oportunidade, né? Câmera ficou parada até que eu executasse o movimento. Coisa de tutorial. Vamos lá, vai... Caramba, não. Bom, já iniciou os golpes duplos, né? Dos adversários. Isso só vai piorando conforme cada adversário que você derrota. Mais um life aqui. Esse game na Xbox Live está venda por 800 Microsoft Points. Ou seja, provavelmente você deve encontrar ele aí no mercado em torno dos seus 30 reais, até menos. É bem baratinho. É o que faz ele compensar, né? Porque se você for pensar nesse jogo comparado com games comerciais, com certeza ele vai ficar muito abaixo, né? E quem vai querer? Mas lembre-se, é um game arcade, simples, barato. Por isso que vale a pena ser jogado. Toma umas bicas. Opa, não. Ah, fez o feio. Caramba, você está abusando. Só porque eu estava conversando, né, meu? Espera lá, concentração. Estou quase morrendo. Defesa, chute, chute, chute alto, soquinho. Defendeu. Esquivei, defesa, chute. Boa. Ótimo, já tem life aqui. Mas já estou vendo o outro ali na ponte. Chega, meu amigo. Droga. Droga, não. Estou errando aqui na esquiva. Defendi, chutei. Boa. Bom que nessa altura o tutorial já acabou, né? Então fica mais dinâmica a luta. E eu estou apanhando. Defesa, soco. Para quem não conhece, né? Vale a pena você procurar aí no YouTube mesmo algum vídeo, algum gameplay do Akarateka lá de 1984. Você vai ver que é bem no mesmo esquema. Esse foi um remake com melhoria nos gráficos, mas que preservou muito do que tinha de bom no antigo. Opa! Aqui, acabei de dar um super, né? Quase nem ia falando a respeito. Vem, vem. Lembrando que não... Esse personagem que eu estou jogando não é o único personagem do game controlável, tá? Eles revezam de personagem conforme você vai perdendo com... Por exemplo, você vai cair. Se eu perdesse aqui, eles me jogariam dessa ponte lá embaixo e logo em seguida o outro personagem jogável subiria com outro estilo, né? De personagem. Caramba! Fica abusando. Só porque eu estou conversando. Com outro estilo de personagem, mas continuando do mesmo local onde você perdeu. Caramba! Eu acabo morrendo. Deixa eu concentrar aqui. Defesas. Chute, chute. Defendeu? Desviei. Boa! Chute! Venci. Bom, pessoal. Esse é tudo que eu queria mostrar. Fiquem aí com um pequeno trailer desse game. E se você gostou desse game, por favor, dê o seu like. Se você gostou mais ainda, favorite. Mas de qualquer forma, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse gameplay. e o que você está achando do canal Otaku Gaijin. Beleza, pessoal? Então agora eu me despeço dizendo um grande e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.